O Senhor falou assim, nem que eu seja pisada, mas eu vou chamar a atenção dele, eu não sei qual é a sua maneira de chamar a atenção dele, mas nessa noite é uma noite de profecia, é uma noite profética, é uma noite de chamar a atenção do Senhor, Jonathan, eu quero ser jurado, Jonathan, eu quero que as portas se abrem, então chama a atenção do Senhor, chama a atenção de Jesus, só que as vezes é necessário Jesus falar assim, é menina, levanta-te, alguém dá comida a essa menina porque ela já levantou. Doze anos, para o juteu é uma humilhação terrível, doze anos para ter um filho e depois de doze anos o menino vai morrer, Jesus acabou para mim, acabou a honra, se doze anos não gerou nada, depois de doze anos eu vou ter um filho e agora ele vai morrer, e aí Jesus, eu vou na sua casa já, eu vou lá, as vezes é necessário Jesus ir na sua casa e pegar pela mão, levanta-te, levanta, agora come. Como é que eu vou me alimentar, pastor Dino? Mateus 6,6, eu tenho que entrar no meu quarto, isso é força, isso é alimento espiritual, isso é maná que cai no céu, mas é necessário chamar a atenção do Senhor Jesus, não importa se você pula, se você grita, não importa se você vai estar chorando, o importante é você chamar a atenção do Mestre, o que queres que eu te faça? Essa é a palavra que eu deixo aqui para a igreja, a militante, a igreja de Deus, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Para me encerrar, entregar oportunidade, o louvor foi louvado aqui, muito bonito, Mas eu quero deixar uma pergunta para a igreja, somente, não precisa responder, foi louvado que o pastor Pedro estava na prisão, jurado de morte, a morte já estava determinada, foi louvado que a igreja louvou aqui, que a igreja orava, enquanto o pastor Pedro estava jurado de morte, E aí, eu deixo a pergunta, a igreja tem orado pelo pastor Pedro? A igreja tem orado pelo pastor Pedro? A igreja tem orado pelo pastor Pedro? Enquanto a igreja orava, Deus enviava um anjo, vai Pedro, porque tem alguém orando, vai Pedro, vai com saúde Pedro, porque tem alguém orando, vai Pedro, seja abençoado, porque tem uma igreja orando, Vinha a igreja orando, enquanto o pastor Pedro estava jurado de morte, e na prisão, a igreja entrava no joelho e orava, foi louvado?